oi meus amores tudo bom com vocês gente hoje a gente vai passear hoje a gente não esqueça de deixar muito mais muito mais inscreva-se no canal fala assim eu sou linda gente esquece isso a gente vai você sabe não conta pra ela conta olha como você está linda de jaqueta colete posso falar pra você que a gente vai meus amores mas hoje a Laurinha vai tomar injeção de 4 anos vacina é brincadeira é brincadeira esquece esquece tá tudo sob controle papai estava brincando papai estava brincando tá brincando tá bora então bora gente acabamos de deixar a Laurinha em casa e o meu coração está na minha mão eu fiquei com maior dó eu vou contar pra vocês o que aconteceu eu não consegui gravar lá gente porque foi um desespero que vocês não tem noção eu já imaginava que a vacina até vocês iam ficar com dó sim eu imaginava que a vacina de 4 anos era difícil porque a criança ela já entende ela já entende que a vacina dói ela já fala ela já grita ela já grita então eu estava meio assim só que eu não imaginei gente que ia dar tanto trabalho sério a Laurinha quando chegou lá pra entrar ela já sabia ela começou a chorar ela começou a fazer um berreiro e quando ela entrou mesmo né que a gente tinha que convencer ela ficar paradinha ficar quietinha gente eu juro por Deus que ela falava assim pra moça que estava brincando pra enfermeira né moça pelo amor de Deus moça por favor aí tinha horas que ela falava tia pelo amor de Deus não gente eu juro que ali na hora me deu vontade de chorar minha garganta fechou e aí ficou eu e a mãe do Reginaldo eu e a Rose segurando ela porque eu sozinha não consegui e o Reginaldo ficou lá no carro com a Maia então tipo assim gente foi um piseiro pra segurar ela que vocês não tem noção e aí só que também tinha uma coisa gente eu na minha cabeça era uma vacina só era uma vacina só mas não era gente ela tomou uma em cada braço foram duas picadas então uma picada em cada braço uma no quadril e a gotinha da boca foram quatro é igualzinho aquela vacina que a gente dá com dois meses no bebê é igualzinho mesma coisa e aí meus amores quando ela saiu assim né de lá e ela veio falar pra mim chorando ela falou assim ai pai pelo amor de Deus tá doendo muito eles judiaram de mim nossa eu fiquei com uma dor cara tadinha gente é sério é muito marcante essa vacina ela falou assim eles judiaram de mim pai nossa cara e na hora que ela saiu eu olhei pra casa da enfermeira e falei assim enfermeira e eu ainda tenho mais duas crianças pra passar por essa vacina de quatro anos pensa a gente vai passar por esse perrego mais duas vezes porque olha essa de quatro anos acho que é a pior mas enfim gente deixamos ela lá em casa agora ela vai descansar um pouquinho vai brincar a gente mostra pra vocês depois eu mostro ela pra vocês e agora a gente vai aproveitar esse tempinho aqui da tarde e vamos numa loja lá comprar algumas coisas de frio olha como cantou aqui roupa de frio eu comentei com vocês no instagram gente duas coisas primeiramente que eu achei o erro do enxoval da maia tem coisas que eu não comprei que eu não percebi na época né porque que nem eu falei a gente vai comprando comprando e a gente não percebe a gente só percebe o que falta quando a gente tá usando e ela tá sem body gente ela tá sem body de frio ela tá sem luvinha sem toquinha o Miguel tá sem meia aquelas roupas que eu comprei pra ele naqueles dias gente que nós até gravamos pra vocês é tipo assim foi pouca como tá frio todo dia eles acabam vestindo roupa de frio todo dia dentro de casa e foi pouca roupa gente foi pouco o Miguel suja toda hora as vezes vaza um xixi da fralda e tem que trocar ou seja a Laurinha e o Miguel também precisam de umas pecinhas a mais de roupa de frio vamos aproveitar hoje então vamos dar uma escapadinha lá na loja vamos comprar e como sempre eu vou gravar pra vocês que vocês gostam de ver gostam de ver essa promoção também porque vocês gostam de comparar aí com a cidade de vocês tá bom então bora lá com a gente gente chegamos aqui na loja já estamos de cara de novo com os preços ó o Reginaldo tá selecionando aqui calça pro Miguel calça é o que o Miguel mais usa gente eu vou virar a câmera e mostrar os modelos e o valor que tá pra vocês olha só gente esse é o modelo de calça que mais o Miguel tá usando em casa e o tecido é bom é bom cantinho confortável e olha só R$3,99 ó a gente já achou quatro modelos no tamanho que o Miguel usa eu tô pegando tamanho dois tá gente porque aquela vez eu levei um e ficou tá ficando curta dele então eu já tô aumentando os tamanhos ó e vai esse são quatro ó quatro calça eu não vou levar mais porque a gente não tá achando um modelo diferente do tamanho dele entendeu e a essas barras assim ó eu não gosto porque fica arrastando no chão então eu prefiro que tenha que tenha o pezinho assim tá vendo ó vê o tamanho dessa mózinha escura a gente diferente então eu não tô achando outros é um é um então tá vamos entrar e vamos ver o que que tem mais essa eu já peguei um ó aqui R$14,99 o que que é isso é blusinha também daquelas que eles estão usando em casa mas é é masculina mas tá grande essa daqui é tá vendo o tamanho grande ó ali leg pra Laurinha gente essas legs eu levei aquele dia R$15,99 ela tá usando muito gente não tô brincando é muito útil leg ela usa leg todo dia gente todo dia então eu vou pegar o tamanho dela que ela tá usando E6 e mora essas estampas tá diferente não tinha ó que linda é bom que ela gosta aham vê o tamanho 6 tem que ser o tamanho 6 esse daí é 8 vê se tem 6 aqui ó vê que tamanho que é esse eu vou selecionar aqui e já mostro pra vocês família já escolhi gente ó olha só que lindas essas legs peguei mais 4 aquele dia eu tinha comprado umas 5 pra ela agora eu peguei mais 4 que já complementa as roupas pra ela usar em casa mesmo olha que linda eu não sei a filinha de vocês mas a Laurinha mesmo pode usar leg e essas estampas essas estampas ela adora gente ó olha que linda é de bichinho né toda criança gosta olha lá foi 5 então que eu peguei? 5 calças? 1 2 3 4 5 calças gente vamos ver o que mais a gente acha aqui eu andando pela loja achei bórezinho de bebê desse simples como eu gosto de colocar em casa na maia gente embaixo dos macacão sabe só pra esquentar como eu disse pra vocês ela tá sem então tipo vocês sabem que pra gente vestir bebê tem que colocar o bóreo o mijãozinho embaixo e o macacão em cima certo? o macacão a maia tem muito mas os bóreo tá sem então ó bem quentinho e adivinha vamos ver o preço olha 9,99 então eu vou pegar algumas cores desses bóres vou ver que cor que dá pra pegar pra menina e aí eu já mostro pra vocês também ó tem branquinho ó a maia nem tinha desses branquinhos esse aqui é um P tá vendo? vou pegar alguns aqui e já mostro pra vocês gente olha só o que eu achei pra maia olha essa camisetinha linda de frio 10 reais olha essa daqui também 10 reais os bóres que eu falei pra vocês que ela tava sem ó também tudo 10 reais deixa eu mostrar pra eles ver que é verdade olha lá tá vendo? aí já peguei essas cores de bóreo que o original tá mostrando ó esses são tudo P que eu já mostrei aí esses aqui eu peguei essas três cores no M corzinha simples não dizem em casa gente ó esses aí são todos M e são 10 reais também 9,99 tá vendo? e aí esses aqui eu peguei no P mas é um P grande e esse tá só um pouquinho mais caro gente ó 13,99 tá vendo? mas olha que lindo e esse aqui também olha que lindo então pra maia por enquanto é isso gente como eu disse macacão ela tem bastante e é o macacão que esquenta agora eu tô em busca de blusinha pro Miguel e pra maia e pra Laurinha nossa gente é tanto é tanta criança que eu tô confundindo os nomes é tanta filha é tanta filha agora eu vou procurar e aí se eu achar eu já mostro pra vocês mais um que eu achei aqui com preço bom gente 14,99 pra Laurinha olha isso que lindo olha só gente eu adoro vestir isso nas crianças porque é o básico do dia a dia que a gente precisa e é o que mais usa e é o que mais usa sim e tá em conta tá vendo? tudo 14,99 agora só falta mesmo as camisetas sim pro Miguel vou lá no setor masculino rápido achei as blusinhas pro Miguel gente ó tamanho um ano as blusinhas tem que ser um ano mesmo essa daqui tem até gente uma toquinha ó pra ele usar em casa 11,99 e ali também tem ó 11,99 também é desse modelo mesmo que ele tá usando muito gente ó essa é a 2 né essa é a 2 mas deve ter um também e é bom intercalar com o número 2 também eu vou escolher algumas estampas aqui e já mostro pra vocês essa daqui eu já vou levar aqui 11,99 1 isso será que essa não é melhor levar 2? vai ficar muito grande você acha? deixa eu ver é melhor levar o 2 é melhor levar o 2 vamos ver se eu achar mais tamanho 2 eu vou só levar o 2 é que esse aqui é 1 1 e 1 vou levar 1 deixa eu separar mais aqui chegamos em casa gente já faz um tempinho faz tempo que a gente chegou já coloquei aquelas roupas que a gente comprou pra lavar gente tudo aquilo que a gente mostrou pra vocês a gente comprou tá é eu só complementei aquelas blusinhas do Miguel que eu acabei pegando 3 a mais então tudo que eu peguei eu mostrei por isso que eu não mostrei em casa de novo pro vídeo não ficar muito longo tá é já coloquei pra lavar coloquei aquela diquinha do sal também pra roupa não desbotar e não achar outra tá bom eu fiz todo esse procedimento e gente o Reginaldo parece que ele que tá grávida sabe por que nessa loja que a gente foi a gente passou pelo centro de Floripa que tem o calçadão e que tem aquelas barracas de pastel né só que quando a gente voltou essas barracas de pastel já tava fechada gente porque elas douraram né já era 6 e pouquinho e aí o Reginaldo falou assim amor eu queria tanto comer um pastel gente e olha o que a esposa não faz a noite do pastel minha gente olha esse daqui a gente passou no mercado eu peguei só a carne moída porque a massa a gente já tinha em casa e peguei também um queijo aí eu fiz pastel de carne moída olha que delícia e também fiz um pouquinho de pastel de presunto e queijo gente que é o meu favorito então eu vou comer mais um de queijo e ele come mais um de carne peguei o refrigerante pra eles e é isso gente é assim que eu vou finalizar a minha noite Miguel psiu psiu vem você já tava vindo vem então vem agora eu tô comendo você vem aqui menino que que é isso que você tá na mão deixa eu ver deixa eu ver aqui ó você roubou um pastel já menino você já tá comendo um pastel tá gostoso já tá todo sujo de comida esse menino gente tô aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa aí seu like se inscreva no canal a Laurinha a gente tá bem joadinha enquanto da vacina a gente tá cuidando dela mas vai dar tudo certo tá bom um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau gente Música Música